O que é que trouxe o celular? Canta com o coração, tá? Cedo ou tarde Cedo ou tarde Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza de uma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Vem! Vem! Você me faz Vem viver Vem! 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 Ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, não vai bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Vocês podem me escutar lá embaixo Essa música sempre quando a gente toca Vem alguma coisa, uma emoção muito grande Eu sei que todo mundo conhece a história dela Mas pra quem não sabe, ela foi feita Pro pai do G Que hoje tá numa melhor, com certeza E a gente ficou pensando assim Pô O G falou Pô, queria escrever uma carta pro meu pai Ai gente Enquanto ele me contava, eu escrevendo e Nunca imaginei que ela Ia ser tão importante assim Na nossa vida, na nossa Carreira Que tanta gente Ia chegar pra gente e falar Que essa música me ajudou muito Então eu acho que Eu ofereço ela pra todo mundo então Que já perdeu alguém Alguém que gosta muito na vida Mas que tem esperança E pode ter certeza Que um dia vai encontrar em outro lugar Quem sabe Então E pra gente valorizar Algumas coisas que a gente esquece na vida Tipo esse momento de hoje Vai ser bom E vai durar pra sempre na nossa cabeça Na nossa cabeça ele nunca vai acabar Então galera De coração Essa música acima de tudo É pra gente valorizar a nossa família Tá? E os nossos amigos Cês vieram com os amigos aqui hoje? Quem é que veio com os amigos e com a família? As duas coisas mais importantes do mundo, tá? Vamos valorizar isso sempre Paz e amor no coração Essa mensagem dessa música De coração Obrigado pelo carinho de vocês, tá? É nóis! Valeu! Tchau Tchau